Pois muito bem, meu pequeno gafanhoto, nós estamos aqui trazendo para vocês notícias de concursos, as principais notícias, hoje o jornal é um jornal recheado de várias notícias, se você está assistindo o corte, eu faço um jornal diário, todo dia, meio de sete aqui, passando para vocês todas as notícias do nosso canal. E aqui, hoje, um dia, sexta-feira, bem complicada, com várias notícias, a gente quer falar de tudo hoje, então não vou deixar de falar do concurso da Polícia Federal, nós tivemos então informações do concurso da Polícia Federal, que anda, o que nós temos aqui? Próximo edital será até 2026, e com tecnólogo de sindicato, então nós temos uma data. Eu pensava, gente, eu pensava esse concurso da Polícia Federal, já falei aqui no canal, que eu nunca pensei para 2024, mas eu pensava que o primeiro semestre de 2025, nós teríamos a publicação edital com a prova aí, final do primeiro semestre, essa é a minha opinião, no máximo aconteceria isso. Agora vem essa reportagem, né, da própria sindicato da Polícia Federal, dizendo sobre o concurso, e dizendo sobre o cargo de tecnólogo, que é uma boa notícia, vai continuar sendo tecnólogo. Vamos ver o que diz a reportagem aqui do Direção Concurso, sobre esse concurso? Então vamos lá. Gente, olha só o que é colocado, né, um novo concurso é guardado com expectativa, e o Direção Concurso traz atualizações a respeito do cenário para o próximo certame. Em entrevista concedida ao jornalista Vitor Gamaro, nesse dia 3 de outubro, o presidente da federação, Marcos Firme, deu mais detalhes à carreira, ao alto déficit de servidores e a realização da próxima seleção. De acordo com o dirigente, o déficit de servidores chega a 6 mil, considerando também as carreiras administrativas da instituição, que é uma lenda urbana, é o concurso para agente administrativo, nível médio, segundo grau, que não é policial, policial raiz, não tem TAF, não tem essas coisas, tá? Em relação ao cargo de policial federal, o número é de cerca de 2 mil postos de trabalho desocupados. Em relação à lei orgânica da carreira atualmente em elaboração, o presidente da FENAPEF destacou que o texto foi concebido pela diretoria geral sem a participação do sindicato, tá? O que acabou gerando descontentamento entre os servidores e a rejeição da minuta pelos 26 sindicatos dos estados brasileiros, tá? A lei orgânica menciona o fim da aceitação do tecnólogo, tá? Como comprovação de nível superior. Mas Marcos Firme ressaltou que dificilmente a nova regra passaria a vigorar já no próximo concurso, devido ao pouco tempo entre a publicação da norma e a abertura do certame. Olha o que ele fala, mesmo que fique da forma como está, que ele acha que pode não ficar, né? Dificilmente valeria para o próximo concurso, porque não dá tempo de andar, isso tem que passar pelo governo federal, Ministério da Justiça, Ministério da Gestão e Inovação, Casa Civil e somente depois o presidente enviaria para o Congresso Nacional, tá? Explicou ele. Em relação ao próximo concurso, que é o que nos interessa, quem quer fazer a Polícia Federal, tá? A previsão é que o certame seja realizado ainda no mandato do atual Presidente da República, ou seja, até 2026. Tenho certeza que vai acontecer esse concurso antes de finalizar o governo, daqui a dois anos. Nós precisamos desse novo concurso e desses novos policiais, estamos brigando para que isso aconteça, nós acreditamos que existe sim a possibilidade. Por fim, o dirigente ressaltou as demandas da categoria, entre elas o reajuste salarial realizado de forma escalonada, até 2026, quando vai ser o salário em 2026, que vai ter o concurso, então quem for do novo concurso vai entrar ganhando R$14.710 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, e R$27.800 para delegado, tá gente? Então é isso que nós temos hoje do concurso, tá? Lembrando que nós temos R$1.115 vagas de cargos de agente, R$364 de escrivão, R$13 de papiloscopista e R$734 de carreiras administrativas, ou agente administrativo, junto com outras analistas que tem, e R$261 de cargos de delegado. Então essas são as vagas que nós temos. Minha opinião segue a mesma, tá? Eu acho que esse concurso é até 2026, mas para mim tem grande chance esse concurso acontecer o ano que vem. Eu acho que sim, tá? E eu acredito também que o governo não vai deixar o governo, né? Eu não gosto de falar de política, mas tem que analisar o governo para concurso. O governo do presidente Lula não vai querer deixar passar o governo dele, né? Sem dizer que ele também apoia a Polícia Federal, por exemplo, né? A PRF não tem como fazer porque não tem vagas, né? Mas a Polícia Federal que tem vagas e necessidade aqui de como fazer um concurso, eu acho que é quase impossível durante o mandado do presidente Lula não sair esse concurso, que é como o presidente do Ricardo falou. Até 2026 sair esse concurso. E na minha opinião, para mim, sai o ano que vem. Posso errar? Posso errar. Mas eu acho que sim, tá? Muita pressão, né? É um concurso que muita gente está pedindo, né? Muitos órgãos, né? A falta é bastante. Então eu acho que sim, nós teremos esse concurso para 2026, para 2025 com 90% de chance. Com certeza, para mim, é até 2026 com 99,9% de chance. Só não digo 100% porque nada na vida é 100%, né? Pode o mundo, inclusive, acabar antes de 2026, né? No campo da possibilidade, tudo é possível, mas nem tudo é provável. Tá certo, gente? Então se inscreva no canal, não perca nenhuma notícia aqui no nosso, no meu, no seu, no nosso Mr. M dos concursos. Bom dia, concurseiro. Boa noite, concurseiro. Tamo junto. Deus no controle, sempre. Vá embora, sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mestre M dos concursos. Vá embora, sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mestre M dos concursos.